Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, mais um vídeo da nossa Master com Timão e hoje chegou. Hoje chegou o dia, Cristiano Ronaldo chega e se apresenta ao Corinthians nesse episódio. Então fica ligado que muitas emoções vão acontecer. Emoções que começam contra o São Paulo num classicaço. Temos o Flamengo, outro clássico aí das maiores torcidas do Brasil e quer mais um. Mais um clássico agora contra o Santos. Aí depois, né, tem Cristiano Ronaldo chegando. Direto e reto é brasileiro, a gente precisa pontuar muito pra depois decidir as oitavas da liberta. O Corinthians tem 20 pontos a 4 do Flamengo e temos esse confronto direto pra diminuir a diferença. Já aproveita e já vai comentando aqui embaixo quem deve ser o reserva pra entrada do Cristiano ali no ataque. Yuri Alberto ou Germancano? E cara, a gente vai seguir com o Felipe Augusto, de repente tentar o empréstimo dele pra evoluir mais. E o Pedro Raul ali pra ter dois times, né. O time titular e o time reserva pra ir enrolando os caras e não deixar ninguém tão cansado. E rapaziada, para tudo, mano. Para tudo que você tá fazendo agora é sério. Presta atenção nesse vídeo. Sabemos muito bem que o Hexa não veio, o Croácia passou pelo caminho, o Brasil coração tá dolorido. É, eu sei que você também tá triste. Mas pra curar essa tristeza, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, parceiraço dos canais Geração Gamer, tá com um mega concurso cultural que vai te dar um Playstation 5 mais um FIFA 23. E pra isso é simples. É só clicar no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, fazer o seu cadastro rápido e baixar o OneFootball. Responde a pergunta pra mim. Qual o melhor jogador brasileiro de 2022 e por quê? Não tem resposta certa. A mais criativa de todas vai ganhar o PS5 mais o FIFA 23. Então, cara, vai lá, já cadastra. Não perde tempo. O resultado é dia 25 de dezembro. E já vamos lá então, rapaziada. Fortalece o trampo aí. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pro primeiro dos três clássicos e aguardando a chegada do Robozão. Com bola na frente, o Bustos dominou, preparou o Cássio de novo, rapaziada. Brincadeira, velho. Brincadeira. O São Paulo deu três finalizações ali e a gente não passou do meio campo. Vamos ter que fazer uma mudança. A gente manteve o time titular, mas aparentemente tem jogador aí cansado. E é o Mauro Júnior, né? O cara que faz a ligação ali pro ataque e tá senta pra baixo. Eu tô pensando, é, vamos colocar o Renato Augusto ali, né? Qualidade pura. E eu vou meter o Andréas de novo porque o Maicon ficou apagado. Vamos ver se o time dá uma melhoradinha agora, hein? Com freio aí pro Andréas. Bora. Vai, Andréas. Tem o Roger Guedes. Agora sim a gente passou do meio campo e chegou. Capricha no cruzamento. Bola não passa. Renato Augusto dominando. A sobra ainda é nossa. Volta lá atrás. Time trabalha. Sem muita pressa agora. Caprichar nesse último passe. Aí o Balbuena pro Fagner. Vai, Romero. Passa, Romero. Ô, Romerinho. Vai, cara. Isola na frente. Fagner passou também. É a tabela dos dois. Capricha, Romero pede. Vem marcação em cima. Segurou. Protegeu ainda. Tem o Fagner. Vamos ver opções, opções. Andréas tá pedindo. O Renato também. E a gente consegue segurar no ataque, mas não cria. Agora. Agora deu bom. Vai da liga. Renato Augusto chuta o vento. Vai lá então, hein. Felipe Augusto e Adson no time agora. Travamos uma foto aqui com o Yuri. Mas vamos tentar um passe curto, velho. Manda ela no Adson. Já encosta ali o Fagner. Adson segura. Olhou. Tocou. Penteou. Vai, Fagner. Caprichou. Fechadinha. Renato Augusto. Felipe Augusto, aliás. É gol do Timão, rapaziada. A gente não jogou nada. Eu cheguei a dizer durante a partida que era pior a tolação do nosso time desde o primeiro episódio. E a gente conseguiu, né. Não tomamos gol ali. O São Paulo também foi muito fraco no segundo tempo. Aí, finalmente, uma bola alçada pelo Fagner. Garoto Felipe Augusto entrou para decidir. A gente está vencendo no Morumbi. Opções, mano. Opções. Está ali o Roger Guedes. Vamos mandar para ele. É para segurar na frente, Roger Guedes. Domina e vem. Domina e vem. Segura a marcação. Marcos Guilherme está junto. Bola para o Renato. Devolveu. Aí deu liga. Aí deu liga e está com cheirinho de segundo gol. Saiu com o bola e tudo. Mas vencemos o primeiro clássico. Está terminado. Dois, três pontos. Vou te falar na moral. O jogo de agora é contra o Flamengo e pode valer a liderança do brasileiro, já que eles tropeçaram, perderam e a gente está a um pontinho. Se ganharmos ali o Fluminense tropeçar ou a gente fizer mais saldo, assumimos a ponta. Vamos lá. Agora jogando em casa, né. O Química para cima do Flamengo. E a gente não vai jogar neutro. Já vamos deixar a seta aí para cima. Com passagem do Romero, a gente mantém o time titular como iniciamos aí contra o São Paulo. Bola para o Romero. Vai, passa. Vai. Isso. O Vidal chegou fazendo falta. Tem vantagem. E tem escanteio. Olha aí o lançamento para o Arrascaeta. Complicou. Pelo amor de Deus. A gente estava no ataque, mano. A gente estava no ataque. Olha o Vitinho. Vitinho já foi vendido. Ele voltou para o Flamengo aqui na Master League para fazer uma coisa que ele não fazia na vida real, que era jogar bola. Bola na área perigosa. Olha o Pedro. Olha o Pedro subindo sozinho, mano. 2x0 para o Flamengo. Solta a bola. Vamos lá, Romero. Tapa no Yuri. Devolve para o Romero. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Passa, passa. Um bolão para ele. O Davi Luiz é lentasso. Olha o Yuri chegando. Rolou para fazer. Penalti. Penalidade máxima em cima do cano. E é para vermelho. Era o último homem, cara. Era o último homem. A gente estava preparado para empurrar para o gol. Ele não vai dar nem amarelo. O que eu vou dizer dessa arbitragem? Olha aí. A gente ia fazer o gol com o Cano, mano. É brincadeira. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. Vocês estão de sacanagem comigo. Germão Cano. Cavou bonito. Cavou bonito. Estamos de volta no jogo, velho. Vamos lá. Mas era para ser expulso aquele jogador do Flamengo, o Néo Pereira, velho. Olha só. Ele deu o carrinho por trás. No último homem da jogada só tinha o Diego Alves. Brincadeira, mano. Tem aí o Flamengo tentando. O Corinthians tenta escapar dessa. A gente vai ter mais uma bola. Olha só. Não tem velocidade o Cano, mas ele tem qualidade para dominar e tocar para a tabela com o Yuri. Está correndo na área. O Mauro Júnior. Ele é baixo. Então não adianta cruzar. Vamos sair pelo chão. Opa. Mais um pênalti, hein. Mais um pênalti. Penalidade máxima para o Corinthians. A segunda. Olha aí. Olha só o que está acontecendo. Olha o replay. Germão Cano na parada. Ah, mano. Muito pênalti. Muito pênalti. Estava em cima da linha, né. Vamos só checar aqui porque o VAR está no pés. Cara, não foi pênalti, mano. Não foi pênalti. Mas não foi nada. Não foi nada. E a bola ainda estava em cima da linha. E ele tirou. O Davi Luiz tirou na bola. Agora eles estão compensando o erro que eles fizeram lá do pênalti. Da não expulsão do Léo Pereira. Olha só. Não foi pênalti, cara. Não foi. Dizem que pênalti roubado não entra. Será? Será? Germão Cano mais uma cavadinha? Mais uma? Mais uma nada. A cobrança de muita categoria lá no cantinho do Diego Alves. Empatamos o jogo. Que jogaço. Que jogaço. Flamengo e Corinthians é histórico sempre. Mano do céu. O Cano é o cara para cobrar pênalti nesse time. Não tem outra. E que jogo histórico já está sendo, velho. Torcida do Flamengo, diretoria e tudo mais. Os caras também, jogadores, reclamando demais nesse último pênalti. Mas eles têm que saber, né? Que o Léo Pereira tinha que ser expulso também. Roger Guedes seta para baixo, mano. Vamos fazer o esquema, né? Michael. Lei do ex? Será que tem com o Micha? E o Cano já fez dois, mas está seta para baixo. Bora descansar ele. E dessa vez vamos com o moleque de novo, né? Está brilhando, vai tendo chance. O Pedro Raul também está seta para baixo. E eu vou colocar o Rodinei, mais um ex-jogador do Flamengo, para atuar naquela lateral que o Fagner não aguenta tantos jogos na sequência. Dei mais uma bola aí para o Flamengo, mas vocês sabem, né? O nosso contra-ataque é muito rápido. Se der bobeira, a gente vai. Vamos, vamos! Cara, o Pedro de novo no alto. Ó, o Buena com o João Vitor. Bora achar espaço aqui, ó. Boa bola, né? A esquerda é com o Micha. Já tem o Cufre passando e disparando nas costas do Rodrigo Caio. Cufre, linha de fundo, caprichou! E tem falta nele! Rodrigo Caio nos acerta ali na hora do cruzamento. E toma amarelo. E machucou, velho. Machucou o Cufre. Bora de Lucas Piton, então. E eu coloquei ele justamente, ó, para pegar essa de direita e tentar meter uma curva ali. Ah, vamos fazer um esquema de cruzar a rasteira para alguém antecipar chutando. Bora ver se vai dar certo. Vem! Finalização! Olha o Romero! No travessão, Andréas briga. Volta ali Lucas Piton. Pega a sobra para o Corinthians. Mas o que foi aquilo? Bola resbalou no Romero e explodiu no travessão do Diego Alves. Cebolinha tenta a tabelinha. E vem o Flamengo. Olha o Pedro! Fraquinho para o Cássio. Cara, é hora da gente se mandar, mano. É hora de se mandar e acreditar nessa virada. O Flamengo está vindo para cima, mas a gente armou o louco ali para o contra-ataque. E vai dar liga com essa roubada de bola do Michael. Ele está na esquerda, mas está correndo aqui pela direita. É muito rápido. O Cebolinha acompanha. A gente vai trazer ela no Mauro Júnior. Agora, chama o Rody. Rody, tapa no Yuri. Yuri, viu? Mauro Júnior. Que bola, que bola. Vai sobrar. Yuri Alberto furou. Furou o Yuri Alberto. Ainda com ele, mais uma chance. Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians, rapaziada. O que eu vou dizer desse jogo? O que eu vou dizer desse jogaço de bola, mano do céu? Yuri Alberto. Mauro Júnior teve a chance. O Yuri furou com o gol aberto. Mas aí, mano, o Deus quis. Andréas Pereira, o tão criticado pela final da Libertadores contra o Palmeiras, quando ele atuava pelo Flamengo. Ele se redime agora contra o Flamengo. Dá assistência para o Yuri. E o Yuri Alberto sem o Liga 1, sem nada de energia. Vai lá, estufa as redes. A gente vira de 2x0 para 3x2. Mais uma virada épica nessa série. É hora agora de recuar todo mundo. O jogo ainda tem mais um lance. Vamos lá. Todo mundo para trás. Mano do céu. A gente está seta extrema para trás. Mas o Flamengo chega. Bola pelo meio. Felipe Augusto não pega. Mais uma para chutar. Travado. Romero domina e Zola acabou. Fim de papo na Neuquímica. Mas o que é isso? Que jogo. Que jogaço. Que jogão de bola, mano. Vencemos o Flamengo numa das viradas mais incríveis dessa série. E só não estamos na liderança porque o Fluminense também venceu. E a gente tem menos sete gols de saldo, né? Em relação a eles. Véio. Para ficar top demais para a chegada do Cristiano Ronaldo. A gente tem que vencer esse clássico. Para ele chegar no auge do Corinthians essa temporada. E, mano. Vim só para somar. Bora encarar o Santos aí na vila mais famosa do planeta. Vila Belmiro. Tem bola na área. Lucas Pires. Bateu ali nas mãos do Cássio. Vamos sair rápido. Aqui o Germán. Vai, Germán Cano. Bota o Romero para correr. Dá uma limpada ali. Olha para o meio. Cano de novo. É o último ataque do primeiro tempo. Então capricha nele. Botou o Romero pela ponta. Está ali o Fagner aparecendo. Pode devolver. Ou chegar para cima. O Fagner finta. Segue na vantagem. Bola para o Mauro Júnior. Pode caprichar dali. Limpou. Escapou. Vai ser expulso. Carrinho por trás, mano. Carrinho por trás. A gente já perdeu por freio. Estamos com o Lucas Piton nesse jogo. E aparentemente Mauro Júnior também. Foi para o saco mais cedo. Temos grandes batedores ali. Mas, né, velho. Não tem o que dizer. O time está bem cansado aí. Vamos colocar o Renato Augusto para o segundo tempo. O Roger Guedes está seta para baixo. Já vamos tirar ele e o Romero, né? O Romero também não está rendendo tanto com a seta. E o Adson, cara, vai para o lugar dele. O Michael para o lugar. Do Roger Guedes. Seguimos aí com o Yuri. Mas, né, vamos bater essa falta com o Yuri. Provavelmente, aí no segundo tempo, ele vai ter que sair. Michael é o melhor cobrador, estou ligado. Porém, ele é mais para a bola de longe, né? O Michael tem um chute mais forte. Vamos de Yuri Alberto. Para caprichar, hein, Yuri. Para caprichar, moleque. Para caprichar. Bateu essa. Explodiu na barreira. Aí o João Paulo pegou ela. Fagner domina. Já toca no meio com o Adson. Ele entrou. Está sequindo o jogo com velocidade e muita resistência. Acelerou ali. Lucas Pires acompanha. Olha o Adson esperando a passagem do Fagner. Meteu essa. Vamos, Fagner. Bola para o Cano. Na trave. O argentino não quer ser reserva nesse time. Ele está jogando demais hoje. O Michael pediu. Pediu, recebeu. Já agasalhou ela. Tentou a finta. Carregou. Que lance do Michael. Caprichou. Demoramos. Vai Renato Augusto. Mais atrás no piton. O Michael já se aproxima. Domina essa e vem. Tenta cavalo e o drible. O Soteudo está ligado. Bola atrás no Michael. Chumbo grosso. A bom. Bá. João Paulo pega. Aí o Tyson. Eita. Ilson, aliás. Vai carregar essa. Vamos, Fagner. Caraca. Vai, moleque. Eita. Vamos, Yuri. Vamos, time. Vai, Corinthians. Vai, vai, vai. É agora. Oh, atropelou, né? Vamos bater essa falta rapidaça. Mete ali para o Michael correr. É agora, velho. É agora. Estou sentindo o cheirinho de gol. Vem marcação para a gente limpar. Michael olhou para o meio. Tentou cavar. Essa deu o passe no Cano. Preparou. Perdeu, Cano. Duas chances nesse segundo tempo com ele, cara. Ele teve a da trave e teve essa. Vai lá, Fagner. Vamos pegar. Ah, o Thaylson está com ela. O Fagner tentou. Ih, deu ruim. Deixou ch... Ah, deixou chutar. Vai ter escanteio para o Santos. Todo mundo ali na área. Tiramos. Vai, Misha. Completa. Afasta daí de qualquer jeito. E acabou dando liga. É, contra-ataque para o Corinthians. Renato Augusto. Está esperando a passagem. Dispara aí, Adson. Toma essa. Vem de tabela. Um, dois. Deixa nas costas. Boa bola. Fabiano Ogueira não aguenta. O Adson está com velocidade. Limpou, tocou para o... Opa. Que isso, que isso, que isso. Golaço. Pedro Raul. É gol do Corinthians, molecada. Hoje deu tudo certo. Hoje foi o dia. Hoje está sendo o dia. Olha a bola, moleque. Na moral. Adson, a gente colocou ele para a velocidade. Deu liga. Olha o passe de letra do Renato Augusto. E ele ainda esnobou. Se liga. Quer ver, mano? Vou botar a câmera no Renato Augusto para vocês verem. É coisa de louco. Parece zoeira, mas não é não. Olha só o Renato, ó. Ele vai dominar e vai fazer... Aí. Olha, ele fez uma cena de reclamação depois que ele viu que deu certo o passe. Recua, fecha a casinha. Tem mais um ataque para o Peixe, assim como foi contra o Flamengo. E bola... Hum... Aí não. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Acácio pegou. Olha o rebote na trave. Na trave. Que episódio lindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. 9 pontos e 9 disputados em clássicos. 3 clássicos. 3 vitórias. E esse sufoco aí no último lance. Mano, que isso, velho. E vamos buscar essa liderança. A gente ainda está na cola do Fluminense. E olha ele aí. Finalmente. Robozão chegou, rapaziada. Robozão chega por empréstimo de 6 meses até o fim dessa temporada para tentar a Libertadores. E quem sabe até o Mundial Brasileiro. Ele também vai jogar Cristiano Ronaldo. O Robozão se despediu das Copas nessa temporada. Agora quer ganhar o Mundial de Clubes para o Corinthians. Quem sabe, hein? Não custa sonhar. Está aí o Robozão se apresentando para a fiel torcida. Cristiano Ronaldo, estou empolgado para começar esse novo capítulo da minha vida. Muito obrigado aos torcedores por me receberem. Vamos fazer história, galera. E essa história vocês vão conferir juntinho comigo nos próximos episódios. A começar no próximo com a estreia dele. Tamo junto sempre e até mais.